E aí gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. E como você já leu na legenda, eu vou gravar pra vocês um vlog do SPR 2024. Se você não sabe o que é SPR, SPR é a sigla de Separados para o Reino, que é o nosso congresso que a gente tem todo o carnaval aqui na igreja. Tá balançando pra caraca, gente, porque eu tô dentro do carro, obviamente. E é isso. Mãe, pega aí a câmera e dá um oi pra todo mundo aí. Oi pra Jesus! Oi pra todo mundo aí. Oi pra todo mundo aí. Gente, esse congresso eu não tô de dedinho. Verdade, eu só tô de dedinho. Gente, pra quem é novo aqui, pra quem não sabe, apresento pra vocês o mestre geral da DCG. Vulgo meu pai. Essa é minha mãe, se você não conhece. É isso, gente. Simbora. Outra coisa, gente, uma coisa importante. Hoje é o primeiro dia de congresso. Eu não sei exatamente tudo que a gente vai conseguir gravar. Na verdade, que ela vai conseguir gravar, porque essa gatinha que tá gravando pra gente, tá? E a gente vai gravando, ela vai conseguindo gravar e o que der pra ir gravando, porque a gente também quer aproveitar o culto, adorar a Deus, alegrar irmãos. Relebre as falhas. Fala isso. Se você não viu, tá nos cards aqui em cima, não sei qual é o lado, pra você assistir o SPR do ano passado. Olha o braço aí, menina, tá atrapalhando a direção. Eu tô se esticando. E o tanto pra eu aparecer, tá? Tá de graça. Então, as primeiras rejeiras, depois que vocês assistem o que lá, você vai ver que tem muita coisa diferente. Primeiro que eu tava com o cabelo curtíssimo, poeira. É verdade! Exato. E você pode perceber também que a gente tá com o uniforme novo. Todo SPR, a gente troca... Todo SPR, é de dois em dois anos, né? De dois em dois anos a gente com o uniforme, então hoje tá sendo também a estreia do uniforme verde. Vocês podem ver que a coisa é diferente, é porque quem é da coordenação, diretoria, é o verde claro. É isso, gente! Vamo contando esse vídeo comigo, com a gente, na verdade. Bora! Gente, uma coisa muito interessante. O culto começa às seis horas e vocês vão ver. Já está lotado. Aqui o pessoal começa a chegar a coisa de uma hora, duas horas da tarde. É tipo isso. A gatinha já tá ali toda preparada para adorar a senhora. Aleluia, igreja! Amém! Tá linda ela, olha lá! Hum, gata! Ela sem graça. Não, tchau! É pra falar, é mesmo. Ah, não! Gente, já chegamos aqui. Eu falei pra ela agora. Gente, já chegamos aqui na igreja, vocês não tem noção de como tá lotado. Não vou ficar mostrando muito o rosto às pessoas, para não ter problemas. Mas aqui, ó, a galeria já tá lotada e aqui devem vocês ter uma leve noção. São, cara, cinco e... Aqui, minha mãe não dá a mão. Super efeito, amor! Aqui, graças a Deus. São cinco e pouca, cara! Gente, tem umas amigas minhas que eu fui falar com elas ali. Elas chegaram 11 horas da manhã. Gente! Aleluia! Tô contando de adorar o sol. Bora, Deus! A gente sentou aqui porque a gente... Porque no quadro eu sou do pega. Minha mãe, esposa, mãe, esposa, esposa, esposa. Graças a Deus, eu não sou o lugar. Então, tchau! Tchau! Gente, ela é uma graça. Ela é filha da Camila. Opa! Gente, é isso. Agora são os preparados para adorar o Senhor esperando. Começa com três horas por meio. Deixa eu ver ali. Dez horas. Daqui a pouco começa. E tem sensação assistida. Enfim, quando já está com a minha mãe, ela vai gravando. É isso. Só isso. Gente, um parêntese. A Daniele não tá aqui porque ela não chegou ao trabalho ainda. Ela vai vir direto e vai sentar com o pessoal na coreografia. Não sei nem se eu adoro para eu ouvir. É isso. Só uma coisa aqui. Nossa, o braço tá doendo, gente. Tô toda acostumada. Você já falou tudo que era necessário. Vai! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL Enfim, estamos indo agora Vou gravando pra vocês Inclusive ontem me deu pra gravar tanta coisa Porque foi mó correria Enfim E é isso, gente Mais um dia de congresso Já estamos cansados Sim, com certeza Sim, gente Mas, graças a Deus Contanto, foi bênção A gente queria que eu esqueci também E é isso, gente Então, bora pra mais um dia Chegamos na igreja Um sol do caramba, gente Acabou que a gente chegou Eu tô olhando Calma aí, espera Senão eu vou morrer aqui na rua Mãe, é vídeo? É vídeo? Eu sei Minha mãe sempre, cara Sempre vai a uma coisa Já, já vai começar, né, amor? Gente, ele é barulhosa Óculos, olha aqui Nem começou o cult Já tá com soninho Nem começou o cult Já tá com soninho Agora nós vamos fazer o segundo vídeo agora Mas agora é com o trono Com o trono No coral E terminando a galeria Na frente É isso? Quando eu falar Eu vou falar um, dois, três Um, três A galeria do coral Passa pelo lado da igreja E termina A galeria na frente Um, dois, três Vai Nave É isso? Vai, dois, três E aí Vai, dois, três Vai, dois, três Passa pelo lado da igreja Vai ao o que eu tenho que ir embora E ele é o maior que eu tenho que ir embora E eu não vou passar O Deus é que é a terra mais é que eu tenho O Deus é que é a terra mais é que eu tenho O nosso homem com o bairro Jesus, Deus Porque eu sei A festa do jogo A festa do Maior A festa do jogo Gente, o Dani não tinha aparecido até agora, não oi Dani? Detalhe, estamos no terceiro dia de congresso Não sei se eu esqueci de falar, porque a gente estava na pereira Peraí, tá bom Olha a palavra, Dani Peraí 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 É uma coisa da preta, gente É aquela pedança da dupla roupa e tal Peraí O grupo do SPR Aparece aí então Não, é um vlog do SPR Dá um oi aí, vai, dá um oi também Se eu tiver que o dedo sua, é sacanagem É isso O quê? O quê? O quê? Minha mãe assiste todos os seus jogos Caraca, mulher Sério? Ai, que linda Agora, tia, sua filha está aparecendo no vlog do SPR Ai Nossa A gente vai ter gravado o churras, né? Mas eu tô com tanta fome Ai, mãe, quando eu vou olha É isso Ele fez o churras e tava maravilhoso Parabéns Última vantagem, eu vou ter em cima do pão Basta a bola Última tia 3, 4, 2, 3, 2, 1 Sai, mãe, 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 mãe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL